Existem algumas combinações de faca e luva no CS2 que são como arroz e feijão, simplesmente combina demais. E não existe regra aqui no CS, tal luva deve ir com tal faca, tal faca combina só com tal luva. Isso é sempre algo muito pessoal de cada um. Só que como as Doppler e Gamma Doppler começaram a fazer muito mais sucesso agora no CS2, eu decidi fazer esse vídeo aqui pra vocês mostrando a minha opinião a respeito de todas as facas Doppler e Gamma Doppler e suas respectivas luvas perfeitas, os kits dos sonhos, digamos assim. Eu vou mostrar pra vocês aqui, vou revelar desde a fase 1 até a fase 4 de cada uma das Dopplers, Gamma Dopplers, Rubi, Safira, etc. Pra mim, quais são as melhores luvas pra você combar com essas facas. E eu já sei que vai ter gente que vai falar, pô, mas a luva que você tá sugerindo tá muito cara, etc. E eu acho que as luvas que combinam muito com facas caras, elas sofrem uma valorização durante o tempo, porque tem mais demanda por elas. Então isso tudo vai encaixar, vocês vão entender um pouco melhor a minha visão atual do mercado de skins de CS. Tchau! Tchau! Tchau, tchau. A primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, a gente tem agora como alugar os itens. Durante os últimos dias aí eu nem sequer usei os meus itens alugados, mas eu provavelmente vou utilizar. Isso é claro que eu não usei porque eu não tenho muito interesse em usar essas skins. Eu já tinha uma Zeus Olympus, por exemplo, né? Eu já tinha uma carro bem interessante, mas se você não tem nenhuma skin e tal e você decide alugar essas skins da Kilowatt Case, a única coisa que você vai sentir falta no seu inventário daí vai ser uma faca. E uma faca e uma luva. Então eu acho que daqui pra frente facas e luvas são investimentos um pouco mais interessantes do que rifles como Akaz, Alpes. Simplesmente porque agora as pessoas podem alugar skins de rifles. Mas você nunca, espero eu, vai poder alugar diretamente aqui numa caixa, né? Luvas e facas. Isso aqui você tem que comprar mesmo, você tem que batalhar pra conseguir elas. Então eu acho que é aqui que tá o dinheiro daqui pra frente. Pelo menos essa é a minha visão. Como colecionador, como trader, eu tô focando muito mais em facas e luvas. E as facas que todo mundo quer, vai, vamos ser sinceros, galera. São as Dopplers, Gema Dopplers e as High Tears hoje em dia são as Butterflies. Mas todas as outras facas, elas vão ter bastante similaridades, tá? Qualquer faca Face 1 você vai ter esse tom aqui de roxo com um pouquinho de rosa. Na Doppler Face 2, que é a mais cara de todas as Dopplers, sem ser Doppler Gems, você vai ter esse rosa vibrante. E aí você tem a Phase 3 e a Phase 4 sendo muito parecidas, quase que fake safiras, né? Vamos conversar primeiro das Dopplers, depois eu vou pras luvas que eu acho que combinam muito com as Gema Dopplers. Bom, digamos que você pegou uma Doppler Face 1. Eu acho que é mais ou menos aqui que todo mundo deveria começar no mundo das Dopplers, se tiver pensando em comprar uma, né? A Doppler Face 1 provavelmente vai ser a de entrada, mais acessível de todas. E você quer uma luva que faça jus, né? Ao kitzinho aí que você quer utilizar. E eu tô com uma luva aqui no meu inventário, que eu acho que é uma luva que é praticamente perfeita pra essa situação de faca Doppler de entrada. Porque é uma luva de entrada, uma Imperial Blade. Você não vai provavelmente pegar uma Pandora se você tiver indo numa Doppler Face 1, uma Doppler mais barata e tal. Então assim, eu acho que esse é um kit perfeito pra você que tá iniciando nesse mundo de facas Dopplers. Tá pegando uma Doppler Zona aí, uma Face 1. Eu acho que essas luvas Imperial Blade fazem o kit perfeito pra elas no CS2. É claro, o update pra luvas Pandora aqui com uma faca Doppler Face 1 também fica sensacional. Eu acho que essas Pandoras estão combinando muito mais com a Face 1 e com a Black Pearl agora no CS2. E esse aqui seria tipo assim um kit endgame, mas muito provavelmente você trocaria a sua faca. Em vez de ficar com uma Face 1 e pegar uma Pandora, talvez você venderia e pegaria uma Face 2. E mano, aqui a coisa fica um pouco mais cara. Tanto pra faca quanto pra você ter uma luva à altura, digamos assim. Eu acho que tem uma, uma luva que foi muito pensada para as facas Face 2 no CS2. E elas estão meio que combinando perfeitamente. Que são as luvas Vice. Tipo assim, não tem como, mano. Pra mim é o melhor kit. E aqui é uma questão de, pô, budget. Se você não tá com budget pra comprar uma Vice muito baixinha, o float dela, né? Você pode comprar uma Vice com um desgaste um pouco maior. Fio de Tested, por exemplo. Mas assim, pra mim tá decidido. O kit arroz e feijão, quando a gente tá falando de Doppler Face 2, as Pink Galaxies, é ela com uma luva Vice. Independente do desgaste da luva. Acho que esse kit aqui é difícil de bater atualmente no CS2, tá? Eu tô achando mais legal até mesmo do que Ruby, Safira, Emerald ou Black Pearl. Que são as facas raras, as Doppler Gems. Agora, se você tem uma Face 3 ou uma Face 4, elas são bem parecidas. Elas atualmente tem uma ou outra mancha na lâmina preta, um pouco verde, etc. E no final, assim, não vai combinar muito com uma luva roxa hoje em dia, tá? Portanto, pra facas assim, Doppler, Face 3 ou Face 4, eu acho que... Se tiver ruim esse feijão, é uma cobalt-scalzinha. Uma luva que muita gente não gosta. Pô, eu não sei. Quem desgosta dessa luva, geralmente fala porque os dedos, né? Ficam aparecendo. Eu gosto. Com essa luva, pô, você tem a vontade que ela, em fio de testa, parece minimum wear, parece factor new. O desgaste não é muito aparente. E eu acho que o kitzinho, arroz e feijão aqui, o kitzinho de entrada, pelo menos, tá? Pra uma faca Doppler, Face 3 ou Face 4, são as cobalt-scalzinhas. São as luvas mais baratinhas, mais fáceis de encontrar. Agora, se você quer dar um upgrade no seu kit, eu acho que luvas anfíbios são muito fodas também com esse tipo de faca, tá? Eu gosto bastante desse kit em específico. Não curto anfíbios com outras facas, sendo sincero. Mas eu, sinceramente, acho que fica sensacional você fazer um kit com uma Doppler Face 3 ou Face 4 e uma luva anfíbio. Só que aqui, ela já é um pouco mais cara que a Cobut Skulls, já é um kit um pouco mais avançado realmente. E, pô, você zerou o game das Dopplers. Você alcançou uma safira, independente de qual modelo de faca seja. Se for a navaja ou se for a butterfly. Qual que é a melhor luva hoje no CS2 pra combar com uma faca safira? Pois bem, ela não tá mais tão roxa quanto antigamente no CSGO. E a própria anfíbios que a gente acabou de testar, né? Acaba que fica uma combinação bem legal. Mas, a gente sabe que o kit lendário, o kit tipo assim, arroz e feijão, que a galera vem fazendo há muito tempo. É esse kitzinho Pandora e faca safira. Agora, reparem que esse kit, ele não funciona tanto no CS2 como ele funcionava no CSGO. Porque a maioria das safiras, elas ainda estão com um pouco de manchas verdes, tá? Apesar da Valve ter feito o update alguns dias atrás e ter colocado nas linhas ali do update, né? Das notícias que as Dopplers tinham sido consertadas e tals. Essa safira aqui, pra mim, não tá muito bela ainda não. Eu já vi algumas facas safiras mais belas. Por exemplo, existem alguns patterns hoje das safiras que não foram tão afetadas por essas mudanças do CS2, digamos assim. Elas permanecem com aquele aspecto azul-safira, puxando um pouquinho de roxo. E praticamente não tem manchas verdes. Mas essas facas hoje são bem raras, são poucos patterns. E elas estão mais caras do que o normal. Então, tem overpay. Mas, se a gente pega, ela realmente fica muito boa com a Pandora. Eu continuo achando que esse é um kit endgame do CS2. E é uma combinação quase que perfeita. Safiras com Pandoras. Mas, pra ser bem sincero, parece que o meta das skins agora, né? Das skins, ó. Pelo menos, é Black Pearl com Pandora, cara. Essa daqui é uma faca Black Pearl e ela tá bem legal no CS2. Quando a gente coloca ela junto aqui com uma Pandora, cara, fica muito bom esse kit de Black Pearl Pandora. Então, eu diria que, apesar de ser uma faca muito, muito rara, se você for comprar um dia uma Black Pearl, olha, investe em uma Pandora que você vai ter um dos kits mais tops possíveis. Já a Rubizona, essa daqui tá sensacional. Tô vendo aí no mercado muito bom pra ela. Muita gente querendo comprar e vender facas Rubis, facas Emeralds também. Estão muito legais ainda no CS2. Pra essa faquinha aqui, eu diria que é bem fácil você escolher uma luva, mano. Bem fácil mesmo. Uma luva vermelha, obviamente. Se eu não tivesse muito tempo, eu precisava de uma luva rápida ali pra combinar com uma faca Rubi. Eu pegaria uma Sling Shot, provavelmente em Minimal Wear. Em fio de teste de float bem médio, assim. Ela também fica linda. Só que existe um combo um pouco melhor do que esse ainda. Reparem também que as Rubis, elas estão um pouco alaranjadas no CS2. A galera tá reclamando um pouco disso também. A comunidade de skins vem reclamando. E esse kit no CS2, ele ficava até um pouco mais combinante, digamos assim. O vermelho das luvas, o Sling Shot, puxava e mesclava um pouco mais com o vermelho da Rubi. Agora a gente percebe que quando bate a luz, a Rubi, ela tá um pouco alaranjada. Eu acho que também depende do pattern igual a Safira. Mas se eu for montar o meu kit dos sonhos com uma faca Rubi, é uma luva que eu sou um kimono. Aqui não tem conversa. Pra mim, essa daqui é a luva High Tear, mais top do CS. Principalmente se você consegue pegá-la com uma grande quantidade de vermelho. O float não importa tanto. Sei que muita gente gosta desse kit. Então, se vocês me permitem dizer, esse aqui é o kit vermelho mais lindo do CS. E se você gosta de skins vermelhas, tem essa combinação aqui, talvez, como o seu kit dos sonhos, cara. Que fica realmente muito, muito bom mesmo. Bom, então vamos agora falar das Gamma Dopplers. Que aqui é onde eu tô me especializando recentemente. E assim, eu tô gostando bastante desse mercado. A gente encontra Gamma Doppler na Phase 1. Que é essa faca aqui. Ela pode ter verde, pode ter roxo. Ou pode ser uma Diamond Jam pra alguns modelos. A gente tem as Gamma Doppler Phase 2, que são praticamente uma fake Emerald. Ela pode ter um pouco mais de verde também, né? E se tornar uma faca linda. Tão linda quanto a Emerald. A gente tem as Phase 3, que é um mix aqui de ciano com verde. E as Phase 4, que também é esse mesmo mix com proporções diferentes. Geralmente um pouco mais de verde. E bom, pra essas facas eu tenho pensado assim, tá? A Phase 1, a Gamma Doppler Phase 1. Independente de ser uma Diamond Jam, como a que eu tô segurando aqui, ou não ser. Ela vai ter bastante azul. E eu tô achando que a luva perfeita pra essa fase da Gamma Doppler são as Superconductors. Acho que fica um kitzinho simplesmente muito bom. Muito clean. E olha, mesmo que não seja uma Diamond Jam. A gente cata aqui uma Butterfly Gamma Doppler Phase 1 aleatória. Que ela vai ter azul, ela vai ter roxo, ela vai ter verde. E comba ela com essa Superconductor, mano, fica um kit muito bom também. Tá? Eu acho que é uma luvinha meio que coringa aqui pra Gamma Doppler Phase 1. E apenas Phase 1. Acho que a Superconductor e nenhuma outra Doppler ou Gamma Doppler vai ficar bom. Sendo bem honesto com vocês, tá? Essa luva aqui, ela é boa pra Blue James. Mas pra Gamma Doppler Phase 1 no CS2 e na CS2, esse kit ficou foda. Agora, quando a gente fala de Phase 2, que é a mais cara também. Tanto pra Doppler quanto pra Gamma Doppler. Cara, essa faca aqui tá sendo o meta dos investidores lá da China. Eles estão gostando demais. E ela tá combinando com algumas luvas e fazendo essas luvas valorizarem bastante. Essa faca aqui promete pra mim, assim, no futuro. Eu acho que ela vai estar custando muito mais. Porque ela é uma Emerald nerfada, digamos assim. Ela tem bastante, mas bastante verde mesmo. E ele mescla bem na lâmina de qualquer faca Doppler. E bom, eu tô achando que esse aqui é um dos kits mais loucos ultimamente no CS. Só que eu acho que essa luva fica ainda melhor com a faca Emerald, tá? Essa é a Red Maze. Eu tô vendo essa luva valorizar muito. Na verdade, foi a luva que mais valorizou esse ano. Durante o período aí que a gente tá com os CS2, com as Dopplers e Gamma Dopplers desse jeito, né? Maravilhosas. Essa Red Maze é uma luva sensacional. Só que é uma luva cara. É uma luva high tier. É um item de game. E aí, pensando, pesquisando, entendendo o mercado e tal. Eu acho que essa daqui é uma versão mais barata. Uma luva que combina com as Gamma Dopplers e é bem mais acessível. E o mercado tá gostando dessa luva aqui, a Experiment. Você joga uma luva dessa com essa faquinha Gamma Doppler, cara, fica sensacional. As manchas verdes ali da luva parecem que mescam com a faca. Então, assim, é aquilo que eu falei de arroz e feijão, né? Da luva combinar muito com a faca e uma puxar a outra pra cima. Essa daqui, pra mim, é uma versão um pouco mais acessível da luva que a gente viu agora há pouco a Red Maze. Sem aquele verdão estampado na tela. Eu gostei muito da Experiment com a Gamma Doppler Phase 2. E eu recomendaria muito esse kit. Se alguém me perguntasse qual luva usar aí com uma Gamma Doppler Phase 2, sem dúvidas, eu daria essa dica aqui hoje em dia. Claro que existem exceções. Eu, por exemplo, prefiro muito mais uma Kingsnake com uma Gamma Doppler dessas hoje em dia. Eu acho que fica um kit muito foda. Inclusive, eu tava usando esse kit alguns dias atrás. Essa Butterflyzinha aqui, velho, mano, fica sensacional com a Kingsnake também. Eu diria que tem outra alternativa ainda pra todas essas facas Doppler, além dessa Kingsnake que é tipo uma luva coringa. Essas luvas Nocta que também fazem esse papel, tá? Então, só uma dica jogando aí no ar. Essas duas luvas que eu acabei de falar combinam com qualquer faca. E aí, dando continuidade a respeito das facas Phase 3 e Phase 4 da Gamma Doppler. Vocês vão ver que eu tô tratando igual as Doppler Phase 3 e Phase 4, que parece que elas são idênticas. E, pô, eu sei que muita gente não vai gostar novamente, porque mostra os dedos e tal, mas eu acho essas luvas Overprint muito fodas. Eu tô com essas daqui no momento, no meu inventário. Eu sempre pego umas aí, vendo e tal, se é uma luva bem líquida. E combando essa luva aí com uma faca, Gamma Doppler Phase 3 ou Phase 4, principalmente se essa faca tiver uma grande quantidade de ciano, vai ficar um kit sensacional. Esse aqui, pra mim, é um kit de arroz e feijão pra fazer com essas Gamma 3 e 4. Fica muito bom, velho. Por fim, a Emerald. Meu amigo, se você comprou uma faca Emerald, sabe que você zerou o game, porque as Emeralds são as Dopplers mais caras de todas. Essa daqui é a faca Doppler mais cara hoje do CS, que é uma Butterfly Emerald, custando na casa aí de 16 mil dólares. Detalhe, essa faca aqui já chegou a custar 20 mil dólares, né? Então, ela desvalorizou, ela não tá no seu all-time high, mas eu acredito que é uma faca que vai buscar os 100 mil reais novamente. E porra, se você zerou o game, você também quer uma luva high tier, uma luva endgame e a Red Maze. Esse kit aqui, eu acho que é o melhor kit hoje em dia para as facas Emeralds, tá? Muito foda também, mano. Lembra que eu falei que no Phase 2 também ficava muito bom, na Emerald ficava ainda melhor? Porque a saturação do verde da faca e da luva parece que continua, né? Dá uma boa continuidade. E a real da real é que o meta das luvas do CS hoje são as Sport Gloves, cara. O CS, quando eu falo meta, eu quero dizer, tipo assim, onde que os itens estão dando mais certo, estão valorizando mais. E o CS no CS2 está simplesmente sensacional para essas combinações aí que eu mostrei hoje. Das Dopplers, das Gamadopplers. E principalmente aí, elas com as luvas esportivas. Eu acho que é o kit high tier, mano. É o kit, assim, endgame do CS2, realmente. Bom, essa foi a minha opinião como colecionador aí. Espero que vocês tenham gostado desses kitzinhos. Ultimamente, eu estou focado em comercializar facas Dopplers. Eu percebi já há algum tempo que elas eram esse novo meta do CS, que elas eram os melhores investimentos e os melhores itens em termos de liquidez. Então, eu estou comprando e vendendo muitas facas Doppler, surfando aí na maré de valorização. Quando eu percebo que elas chegaram em um valor legal, eu vendo, eu troco, compro outras. Está sendo bem interessante realmente esse mercado. E eu acho que as luvas, elas podem meio que acompanhar algumas facas, se elas valorizarem muito. As luvas podem valorizar junto, já que é praticamente o kit necessário para você conseguir ter uma combinação boa com a faca X. Então, eu estou vendo elas andarem junto. Só que as facas, na minha opinião, assim, elas são mais simples, mais interessantes. Você pega ali a faca Factory U, acabou. As luvas, você tem toda uma questão de float, de desgaste, de pattern. Não é tão simples e tão fácil de lidar igual facas. Se você tem alguma faca Doppler, uma luva legal, quer me vender porque está querendo trocar, alguma coisa assim, entre em contato comigo no Insta, a gente negocia e eu compro seus itens com segurança. Até a próxima, tamo junto. Falou!